caro telespectadores esse canal falido quebrado e por várias vezes falou que iria voltar mas não voltou é estar de volta e fala rapaziada para quem não me conhece eu sou o leandro sou de barulho do pará e to morando aqui em londrina é isso mesmo mano olha só que dia maravilhoso aqui em londrina seguinte rapaz eu vim atualizar o canal porque mano faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui ou sumidão porque mano aconteceu várias coisas nesses quatro meses que eu tô aqui em londrina e esse vídeo é para explicar o que mano que aconteceu nesses quatro meses o que eu fiz que rolou então esse vídeo para explicar para vocês como foi essa minha caminhada desses quatro meses aqui em londrina no que deu bom eu vi que vai parar foi que eu fiz lá eu vendi meu carro por 23 mil e a primeira coisa chegando aqui o que eu fiz foi comprar uma moto porque não dava ficar andando de Uber tava gastando muito com Uber e a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma moto uma XTZ 125 2003 eu gastei 3 mil reais dela porque eu ia gastar muito mais dinheiro com Uber então eu decidi comprar uma moto aqui ó tá bem aqui ó ela tá junto com o carro do boto o corcel do boto a minha moto tá aqui do lado eu já comprei ela assim ó ela tá cheia de ela já veio assim mas ela funciona tudo bom é top essa moto que eu vou fazer vou ajeitar ela todinha eu vou mandar na verdade já pedi no Mercado Livre é a carenagem dela e vou trocar aqui ó eu vou deixar ela toda originalzinha essa moto me ajudou bastante porque no início é logo na primeira semana eu participei de um vídeo lá um vídeo do Renato vídeo do boto vídeo do Bruno mas a hora que eu passei pelo vídeo dos caras que eu já tava vendo que eu já então não foi tão fácil assim essa moto me ajudou para mim a mim manter aqui em Londrina no início eu tava trabalhando de delivery num restaurante numa lanchonete lá numa bela dos lanches então eu trabalhava no almoço e algumas vezes de noite na janta né entregando lanche bom então recapitulando a minha chegada aqui no começo foi de boa né tá aparecendo no vídeo do pessoal e tal mas não é tão fácil entrar assim entendeu não é assim ah porque o gordinho me trouxe porque eu tô ali andando com o boto não é tão fácil entrar assim mas hoje em dia eu já tô numa equipe de gravação nos próximos vídeos eu acho que já vou contar para vocês que equipe é essa é um dos primeiros objetivos foi alcançado graças a Deus o que acontece rapaziada seguinte uma coisa muito importante eu vou contar aqui para vocês como que eu vou pedir eu vim pedir uma ajuda para vocês o seguinte mano eu preciso fazer esse canal vingar porque esse dinheiro que eu vendi meu carro eu acho que sobrou aí não tem uns quatro mil e pouco quase quatro mil reais foi o que que sobrou desse dinheiro do carro e eu saí do delivery porque eu preciso gravar como eu tive essa equipe de gravação eu preciso ter o tempo disponível para gravar então eu saí de lá do delivery não trabalho no delivery eu tô só com esses quatro mil reais para mim sobreviver e fazer esse canal aqui vingar então mano compartilha se inscreve ativa o sininho comenta faz um monte de coisa aí mano manda para todo mundo para os amigos e dessa força aí porque eu preciso fazer esse canal vingar que eu preciso sobreviver esse canal bom rapaziada é o seguinte ó aqui é a nossa sala entendeu aí tem um bagulho aqui tá aqui a bagel essa bem aqui que eu usava para trabalhar de motoboy tudinho eu comprei essa caixa de som aqui porque eu gosto de cantar aí tem uns bagulhinho microfone e tal e como sempre quando a gente faz um churrasco aqui o boto faz um churrasco alguma coisa aí tá aqui essa caixa de som pode fazer um trabalho para o karaokê aqui o sofazinho e vamos aqui para o meu quarto bom fazer o meu quarto eu já mostro para vocês mas eu tentei deixar ele de um jeito bem aconchegante porque eu tô morando aqui né mano é não pode ficar só com uma cama e eu deitar e ficar pensando as coisas que eu fiz a gente tem o quarto comprei uma televisãozinha aqui uma cômoda para cojeitar minhas roupas aqui tipo um cabideiro para colocar as roupas aqui para colocar uma roupa que eu já usei mas não não tá suja vou deixar aqui boné entendeu um ventiladorzinho a cama aqui a minha mala aqui um cesto com roupa suja as mochilas quando vou gravar tem as minhas coisas tá aqui a mochila só para colocar as coisas de gravação um violãozinho quando eu tô naqueles dias de aqueles dias que bate um um tédio que bate a ansiedade que eu não tô bem aí vem aqui ó pega o violãozinho eu toco e a minha e a minha ansiedade passa e eu fico tranquilo de boa mas aqui na televisão mano é tipo assim quando eu tô gravando é a parte que eu aqui é onde eu fico maior parte do tempo quando eu tô gravando porque assisto aqui um filminho uma série fico de boa aqui na minha cama esse quarto eu ajeitei eu gastei para deixar esse quarto assim que tá não lá não é o quarto dos sonhos mas eu tentei deixar ele mais aconchegante possível para quando eu tiver em casa não ficar pensando ah quero voltar para Belém quero voltar para casa lá eu tinha meu quarto meu carro lá eu tinha minha vida eu cantava eu tinha banda entendeu então eu tentei deixar o quarto mais aconchegante possível que é para não ficar com esse pensamento quando eu tiver em casa fazendo nada ficar pensando em voltar para Belém bom aqui uma só você não era para mostrar mas não mostrar aqui aqui é o banheirinho entendeu tá meio bagunçado mas aqui o banheiro então bora sair vou mostrar para vocês lá fora mano eu não gosto de filmar lá fora porque aparece gente e eu fico com vergonha vamos tentar e aí a obra que é para trás fica a parte gourmetizada dor E aí tem uma piscininha tem uma hora gourmet aqui onde faz churrasco tudinho bacaninha entendeu bem da hora né olha aí o quanto está fazendo nada que vem aqui tomou um monte de piscina entendeu às vezes já jogou mais duas vezes aqui aluga e usa vou mostrar uma coisa bacana pra vocês aqui atrás aqui atrás tem um tem um mercadinho enviado moda hora que tu vem que está pensando em alguma coisa assim é 7829 joga velho tu entra olha aí compra quiser comprar comprar um picolé que o pessoal chama de sorvete compra a chega aqui paga e vai embora agora é uma menina hora aqui mora aqui todo sonho mora aqui E aí E aí Amém.